E aí, Samy, como estão as coisas? Graças, Jonathan. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa, parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Toda essa comida tá agitando meu estômago. Acho que deveria ter com medo. Eu tava empolgada. Como sempre. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferi a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de Viesita, multiologa, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não. Sabe, a Maria me convidou. Conhecem ela. É minha filha. Minha boela. Ela era daqui, mas não parecia. Ela te faz com lençóis, sabe? Perleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jona, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Estou detenendo pesadillas sobre devastação e morte. Estarão relacionadas com os caras. Com licença. Você fez contato com o Alto Conselho, comandante? Sim, senhor. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Jona, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Clara. Sim, sim. Te escutei. Desculpa, esse aqui. A culpa foi minha. Ativar uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jona, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Dr., são muitos de seus homens. Segurança nunca é demais. Muita gentileza sua. Obrigado. Temos que ir. É, aqui é o comandante Hork. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Então. Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero... Aí, sai do meu escritório. Perdão? Fecha a porta ao sair. Certo. Lo siento. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jona, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Tchau! 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 Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna. Fascinante. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, não, por favor. Não tome isso mais difícil, porque precisa ser. Dá para acabar com isso logo? Nos querem de volta já. Suas últimas paradas. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Não vou te machucar. Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus. Preciso avisar minha irmã. Ela está vindo para cá agora. Jonah, a trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Morky. Todas as equipes, preparem-se para a operação Blackout. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Isshel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel. A chave está além de seu olhar. A chave. É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso de você. Ah!